Vovô e Vovó, continuando a nossa leitura, aqui na Bíblia, História 9, A Companheira Ideal Ao observar os animais, possivelmente Adão logo percebeu que eles andavam aos pares, ou seja, que cada um tinha uma companheira. Ao lado do leão majestoso havia uma bonita leoa, atrás do cavalo elegante estava uma graciosa égua, também perto do tigre passeava sua fêmea, só Adão estava sozinho. Os animais olhavam nos olhos expressivos, faziam-lhe companhia, mas mesmo o cão, que era o que mais parecia entendê-lo, não conseguia fazer mais do que latir, saltar e abanar a cauda. Ele não tinha ninguém com quem conversar, partilhar pensamentos e sentimentos. Adão deve ter perguntado assim mesmo, por que não tinha também uma companheira e talvez até tivesse começado a procurar uma, mas não achou ninguém. Pensando nisso, deitou-se na relva fofa, sentiu muito sono e dormiu profundamente, perdendo a noção do que o rodeava. O céu, a terra, as plantas, os animais, tudo se desvaneceu. Nesse momento, Deus se aproximou dele e com um toque de sua mão criadora, tirou-lhe uma costela e a partir daí criou a mulher. Por que será que Deus angiu dessa maneira? Deus queria que Adão soubesse que sua mulher era realmente parte dele e que por isso devia sempre tratá-la muito bem. A Bíblia nos diz que Deus fez Eva para ser uma companhia apropriada para ele. Ela deveria estar sempre ao seu lado ajudando. Eles deviam trabalhar juntos e ao mesmo tempo fazer planos e partilhar as alegrias da vida em conjunto. Assim como havia formado o homem do pó da terra, formou agora aquela que seria a mãe de toda a raça humana. Modelou seu lindo rosto com perfeição, em cujos olhos resplandecia o gosto pela vida e em cujo sorriso havia uma beleza incomparável. Colocou na sua mente e em seu coração a ternura e o carinho característicos de uma mãe. Depois, a deusa apresentou a Adão. Que maravilha! Na sua frente estava um ser muito mais belo do que ele poderia ter imaginado. Contemplando seu olhar radiante e bondoso, viu logo o que seria sua companheira para a vida. A amiga querida que tanto desejava. Ele disse, Esta é, afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi formada do homem. Foi amor à primeira vista. Perceberam logo que pertenciam um ao outro. E de mãos dadas, percorreram os campos cobertos de flores, as colinas salpicadas de árvores, as praias onde as ondas quebravam. Estavam maravilhados com toda a criação. O próprio Deus os observava felizes, constatando a alegria deles. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. O Jardim do Éden e a Queda Vamos passar a porta pela segunda vez para o passado. O Jardim do Éden era tão bonito que, com razão, foi chamado de paraíso. Mas o que aconteceu para que seus habitantes tivessem de sair de lá? Aí começa a parte 2. O Jardim do Éden era tão bonito que, com razão, foi chamado de paraíso.